Hoje cedo, lembrei-me de Fofô. Um atudo bastante diferente, sem linguagem ou sotaque dessa gente de anel e diploma de doutor. Que saudades do velho agricultor que gostava de andar de pé no chão, revivendo este quadro de emoção, em cinto de antipomané, em uma lã pitada de rapé no batente de pau no pazarão. Já no próximo final de cada dia, eu voltava cansado do roçado, com as mãos calejadas do machado e a meia chora no poesia. No compasso dos passos, tadecia que o vento lhe dava um burrão. Quando o sol rabiscava a imensidão e a esponja da noite lhe apagava, vou cansado, sentado e cochilado no batente de pau no pazarão.